O que é isso? Qual é o plano? Temos que destruir os robôs enquanto o Sensei chega ao centro de energia. Espera! Meu nariz! Está doendo muito! Isso não está certo. Qual é o problema? Você disse que não havia sinais de robôs por aqui. Então por que o Sensei nos mandaria para cá? A não ser que houvesse outro lugar que ele quisesse ir sem a gente. Vamos! Posso liberar dessa vez? Você está pronto para isso? Vamos nessa! Tudo bem, eu vou ficar aqui sentado junto com o meu nariz. A represa vai se romper a qualquer segundo! Tarde demais! Temos que continuar! Ah, eu não acredito que falhamos! Anime esse velho olivo! Doug, que bom te ver! Você viu o que ele fez? É isso que eu chamo de pegar pesado no atalho! Aquilo foi extraordinário! Bom, o Doug sempre chega a tempo. Obrigado, Stone. Agora que tal a gente sair daqui e deter o cópia? Ora, 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 se não é o silencioso Homem Ninja Snake Eyes! Impressionante! Vamos ver se consegue fugir do fogo! Se saiu muito bem, eu queria acabar com você há muito tempo. Que tal esquentarmos as coisas ainda mais? Bela saída, pena que será a última! Mas não é o grupinho de ninjas insignificantes! Desista agora, seu traidor! É, está tudo acabado. O Stone vai ficar feliz em ver você com um belo par de algemas, isso sim! Ora, eu gosto de uma reunião barulheta como ele, mas meu tempo é curto e aquele núcleo está para explodir. Então vamos deixar isso para depois! Desculpa aí, mas você não vai a lugar algum, Firefly! Odeio se eles traga prazeres, mas são vocês que não irão a lugar algum! Tom, isso é o que eu chamo de colocar a cobertura no bolo! Pena que eu não vou poder ficar pra sobreviver! Aguantem firme, amigos! Ele está tentando fugir com o nosso líder! O Snake Eyes vai tomar o ar fresco comigo por um tempo, até mais! Sim, sim! Não! Isso não vai acabar assim! Você está me ouvindo, Firefly? Isso não vai acabar desse jeito! Vamos! Isso é ruim! Isso é muito ruim! Não posso acreditar que pegaram o Sensei! Que terrível! Terrível e desastroso! Nós perdemos um terror drone! Mas ainda temos os Ngeis! E os líderes mundiais no cheiro! Mas chega de serpãozinho! Está na hora de levarmos isso a um outro nível! Ha 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 ha! When the goal is getting drop! When enough is enough! This G.I. Joe team! Has got the right stuff! Take a shake! Take a shake!